A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão Me abraça, me dê um beijo, faça um filho comigo Só não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido pela paz que eu não quero seguir admitindo Pela paz que eu não quero seguir admitindo Pela paz que eu não quero seguir admitindo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero ser feliz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão Me abraça, me dê um beijo, faça um filho comigo Só não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido pela paz que eu não quero seguir admitindo Pela paz que eu não quero seguir admitindo Pela paz que eu não quero seguir admitindo A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego Paz A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego